Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrado carreira única. Pra ele, eu utilizo a linha Anne Texts 295 e trabalho com agulha correspondente de número 1,75. Uso um paninho de amostra, tá? E agora, bora pra aula. Bom, pessoal, eu vou começar aqui pelo canto, como eu sempre faço, tá? Eu laço a linha, subo até a altura da bainha aqui, aí eu laço o fio e passo por dentro aqui da agulha. Faço duas correntinhas, então, aqui eu faço um ponto baixo, um furinho no tecido, tá? Aí, faço duas correntinhas novamente, venho aqui no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Ficou assim. Agora, eu vou subir aqui com três correntinhas. Aí, eu vou laçar a linha na agulha, vou vir aqui dentro desse ponto baixo alongado e vou iniciar um ponto alto. Ó, iniciei um, laço a linha na agulha novamente, venho aqui e inicio um segundo ponto alto. Assim. Aí, laço a linha na agulha novamente e inicio um terceiro ponto alto. Tá? Fiquei com quatro fios na agulha aqui no final, agora, eu concluo esses três pontos altos, tá? Ficou assim. Agora, aqui, eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, eu retorno na primeira aqui, tá? Aqui assim, ó. E faço um ponto baixíssimo, formando um tipo de argolinha aqui, tá? Faço ponto baixíssimo aqui. Fiz isso, eu vou dar uma viradinha aqui pra trabalhar dentro dessa argolinha aqui, ó, tá? Virei assim, ó, o meu trabalho. Agora, aqui, eu vou subir com três correntinhas. Uma. No início, é difícil de segurar a argolinha, mas depois vai ficando mais fácil, tá? Duas, três. Aí, eu laço a linha na agulha, venho dentro dessa argolinha aqui, ó. Inicio um ponto alto. Cuidando pra não escapar o fio, né? Laço a linha na agulha, venho aqui dentro, inicio um ponto alto. Laço a linha na agulha, venho aqui dentro e inicio dois pontos altos. Ó, fiquei com três fios na agulha, agora, eu laço a linha e concluo, tá? Os dois pontos altos e vou fazer três correntinhas pra descer ali, tá? Fiz essas três correntinhas, venho dentro da minha argolinha aqui e faço um ponto baixíssimo, ó. Eu só laço a linha e passo por dentro do fio que eu tenho na agulha aqui. Aí, subo com três correntinhas de novo. Uma, duas, três. Retorno, trabalhar dentro da argolinha, tá? Deixa eu dar uma puxada aqui pra ter mais espaço na argolinha. Laço a linha, venho aqui dentro da argolinha, inicio um ponto alto. Laço a linha, venho dentro da argolinha e inicio um segundo ponto alto. Aí, laço a linha e concluo os dois. Faço três correntinhas pra descer, venho aqui dentro e faço um ponto baixíssimo. Subo com três correntinhas de novo. Laço a linha, venho aqui, inicio um ponto alto. Laço a linha e inicio um segundo ponto alto, tá? Aí, concluo os dois. Faço três correntinhas pra descer. Viu como vai ficando mais fácil a cada pétala pra fazer, né? A primeira é mais difícil porque a gente tem que abrir aquela argolinha. Aí, eu venho aqui, faço ponto baixíssimo e agora eu vou pra minha última pétala. Que vai ser um pouquinho diferente, vai ser mais parecida com a primeira. Subo com as três correntinhas. Aí, laço a linha, inicio um ponto alto. Laço a linha, inicio o segundo ponto alto. Laço a linha, inicio o terceiro. Por que terceiro? Porque aqui a gente não vai fazer as três correntinhas pra descer. Daí, vai dar a mesma quantidade, tá? Fiquei com quatro fios na agulha, laço a linha e passo por dentro desses quatro fios. Aí, venho aqui, deixo o distanciamento necessário, né? A gente é, ok, talvez uns dois centímetros. Venho aqui no tecido e faço um ponto baixo alongado, tá? Nossa florzinha, ela vai ficar assim. Aqui, vocês têm a opção de fazer ou caseado normal, tá? Ou fazer ponto baixo alongado, no lado de ponto baixo alongado, até totalizar um número que dê aí uma distância legal, tá? No caso aqui, ó, pega bem juntinho. Eu vou fazer uns cinco pontos baixos alongados aqui, ó. Quatro. Subi. E cinco. Daí, já dá pra começar a trabalhar outra florzinha sem ficar ela em cima, tá? Só os cantos a gente vai deixar assim, ó. Pra seguir fazendo o caseado depois, né? E juntar aqui. Então, aqui eu vou fazer da mesma forma a florzinha que eu fiz aqui, tá? Eu vou subir com as três correntinhas. Uma. Duas. Três. Aí, eu laço a linha na agulha, venho nesse último ponto baixo alongado aqui. E inicio um ponto alto. Laço a linha na agulha, venho aqui. Inicio o segundo ponto alto. Laço a linha na agulha, venho aqui. Inicio o terceiro ponto alto. Aí, concluo todos eles, tá? Fiz isso, eu vou fazer as seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Retorno aqui na primeira, ó. Na primeira correntinha. Então, vou fazer um ponto baixíssimo pra unir aqui, né? E fazer uma argolinha. Ó, faço um ponto baixíssimo aqui. Aí, ó. Eu só dou uma viradinha aqui nessa argolinha pra trabalhar aqui a partir do início dela, tá? Daí, aqui eu já subo com três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha na agulha, venho dentro da minha argolinha aqui e inicio um ponto alto. Laço a linha na agulha, venho aqui dentro e inicio um segundo ponto alto. Tá? Aí, eu laço a linha na agulha, com três fios na agulha aqui, ó. Concluo os dois, faço as três correntinhas pra descer. Uma, duas, três. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo daí. Primeira pétala dentro da argolinha é sempre mais difícil, tá? Depois fica bem tranquilo. Subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui dentro dessa argolinha, inicio um ponto alto. Laço a linha, inicio o segundo ponto alto. Aí, concluo os dois. Faço as três correntinhas pra descer de novo. Uma, duas, três. Venho aqui e faço o ponto baixo dentro dessa argolinha. Aí, subo com três correntinhas de novo. Uma, duas, três. Inicio um ponto alto. Laço a linha, inicio o segundo ponto alto. Concluo eles. Aí, faço três correntinhas. Venho aqui e faço o meu ponto baixíssimo dentro da argolinha. Agora, vamos pra última pétala. Faço as três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui, inicio um ponto alto. Laço a linha, inicio um segundo ponto alto. Laço a linha e inicio o terceiro. Aí, concluo os três. E tá pronto aqui mais uma florzinha. Aí, a gente deixa o distanciamento necessário e trabalha com os pontos baixos alongados no tecido, tá? Um modelinho bem simplinho, bem bonitinho, ó. Eu venho aqui, ó, no ladinho, tá? Bem juntinho e faço o ponto baixo alongado, tá? Ó, vou fazer cinco aqui. Ou, se tu quiser, tu pode fazer um caseado normal, tá? Tu faz duas correntinhas e faz o ponto baixo alongado, deixando as duas correntinhas de distanciamento como aqui no início, tá? Aí, vai do teu gosto. E o nosso modelinho, ele vai ficar assim. E daí, quando chegar no finalzinho, no cantinho faz assim, né? Pra ficar igual o início, faz o cantinho assim, pra poder continuar também com o caseado normal. Caso tu queira fazer em volta de todo o teu paninho. Ou, né, tu faz ali o cantinho e já inicia uma florzinha na lateral, dessa mesma forma. E trabalha com flores também, tá? Então, o modelinho de hoje era esse. Espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se serve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou do modelinho. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E me ligada por assistir aqui. Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.